Vai Tio, tá trazendo o Dio Brogs, tá conseguindo, olha ele aqui, vai Tio, vai salvar o Dio Brogs Fala comigo hein, chefe 2 Canarias, diretamente do RJ Simulator, cheguei aqui na Audi já, olha quem resolveu a bronca do carro aí, tá novo, zerado, se não tiver a culpa é dele, viu Vamos ver aqui como é que ficou o carrão, trouxe o Tio, porque ele vai colocar o microchip hoje, e tá aí ó, tá zero, zero, zero O problema dele pra quem não sabe foi só o que, só o cárter? O cárter rachou e lascou tudo, mas aí tá novo, zero bala De novo limpinho, limpinho, todo cheiroso e o Tio vai deixar ele bagunçado agora, vamos lá, vou pagar e fechou Então galera, chegamos aqui na veterinária, né, senhora Fernanda, e o Tio Tio já tem o microchip e a gente não sabia, eu sabia, mas não tinha esquecido E aí ele não me avisou, entendeu, mas tudo né Então ele, ó, coloca aí pra galera ver, como é que é, ó, procura, opa, achou, achou o coisa do Tio, aí coloca no sistema e vê tudo que ele tratava A carteirinha do Tio tá completamente comida, porque vocês estão ligados que ele, ele antigamente era um pouco danado Antigamente? Hoje, e ele tá muito agitado, não sei porquê É felicidade, é amor, fala Tio, fala Tio, fala Tio, é muita paixão nessa vida, é muita paixão Você é um safado, você é um safado Você é sem vergonha Então é isso galera, nem vai dar pra mostrar a vocês aqui como é que coloca isso aqui, porque já tá Mas o Tio Tio, a doutora vai colocar aqui todas as coisas que ele precisa pra viajar pros Estados Unidos Então tem que preencher uma porrada de coisa, muito vacinas, atestado, enfim, uma porrada de coisa, tá certo? É, é isso aí gente, como ele vai pros Estados Unidos tem atestado de saúde, tem que vermifugar, tá com a vacina em dia Com microchip, tem que fazer preventivo de burro carrabato, enfim, é um monte de coisa É, na real, é, na volta já Agora é hora boa, a hora que ele vai escolher Deixa ele escolher o que ele gosta Isso aí, não, não Isso aí? Esse? Beleza Isso aqui, né? Mais alguma coisa? Gostou dessa bolachinha? Não gostou não Isso aqui eu vou levar que ele gosta pra caramba Isso aqui é o que ele mais gosta Isso aqui, Tio, será que você gosta disso? Alain, beleza? Você vai levar meu carro? É um... É isso aqui Tá ali o áudio, aquele branco ali A moto tá saindo aqui Eu não vou nem falar pra mim não emocionar Mas vou fazer aí uma coisa, vou levar Vou dar minha moto e meu carro pro meu pai Lá em Natal, meu pai nem gosta de moto Mas eu vou deixar com ele lá Porque eu poderia deixar com meu irmão menor O Ranieri Porém, ele já tem moto E onde ele mora Porque ele mora perto do quartel Essa moto seria muito visada Então, no lugar de eu estar fazendo uma boa ação pra ele Eu estaria meio que colocando a vida dele em risco Por causa de assalto, essas coisas Então, eu preferi não vender, não fazer nada E levar minha moto e o carro pra Natal Meu pai deve andar algumas vezes Só pra moto não coisar Mas o carro ele deve usar E eu acho que ele vai gostar, fechou? Essa moto aí foi a minha primeira coisa que eu comprei Com meu dinheiro mesmo Dessa loucura toda Que é esse mundo que a gente vive Então, eu tenho um carinho enorme E esse também é um dos motivos que eu não vou vender Show? Então, vamos lá, vamos lá Última vez que ela vai ligar aqui A tela na frente Quer botar aí, não? Caralho! Caralho! Aí, galera Me despedindo da bichona 2.000 km, galera 2.375 km Agora ele vai amarrar aí E eu já posso posicionar o áudio lá? Pode, pode E agora Última música que eu vou escutar nele Qual será? 3.525 DM Faz o L Faz o L Faz o L Eu passo Eu acho Eu acho que se for um pouquinho Vai encostar assim Ele é muito baixo Não, não, pode vir Tá levantando Podem vir Eita porra Ele é muito baixo É, baixinho Tem que carregar mais, é? Descer? E agora? Subter a metade, volta de novo, baixa de novo. Aí baixa todo e vai. É God mesmo. Ai, o maluco é bravo. Caramba. Aí galera, a visão daqui de cima agora. Como é que vai? É nóis, volta o jaco. Vocês estão vendo esse cachorro? Todo molhado, todo sujo. Pois é. Esse cachorro foi treinado durante vários meses, desde que nasceu. Na verdade ele tem um instinto materno. Desde que o tio dele, John Vlock, chegou aqui. Olha o que ele está fazendo. Ele tem uma técnica de... Ele tem uma técnica que se limpa e salva as pessoas. Então, vou mostrar a vocês o tio salvando John Vrogues. Vou mostrar salvando o patinho Quaquá, a girafa Mimi e o tubarão Wowow. Que ele já furou. Que ele já salvou todos. Você tem uma missão de salvar as pessoas, tio. Isso. Você tem essa missão. Então, vamos colocar lá para ele. Chega, tio. Tá salvando, tá salvando. Tio, já pegou o primeiro. Ele pegou logo o Free Willy de Osasco. Esse aqui veio lá diretamente de Osasco. Ele salvou a girafa e ficou de roda. Vai, tio. Salva. Salva. Ele não sabe para onde está salvando. Ele está salvando para algum lugar. Ele está querendo salvar todo mundo. Ele está querendo salvar todo mundo. Salvou. Salvou. Aí lá vai meu cachorro. Salva vidas. Pegou. Está levando, hein? Cuidado que dói. Tem que fazer ele pegar isso aqui. Vai, tio. Salva. Salva. Salva, tio. Isso. Isso. Está salvando. Está salvando o que sabe. É para cá a saída. É o Cachorro Salva Vidas. É o The Best Playoff Brasília da piscina. Michael Tchufel. Olha aí, galera. Ele vai saltar. Fica vendo. Salvou. Está salvo. Isso. Está salvo. Agora. Muito bem. Salvou. Olha, tio Garos, um patinho. Ele vai salvar. Um patinho. Isso. Muito boa. Dá a volta, tio Tchufel. Ele vai dar a volta. Caio Priscilo está atrapalhando. É o percurso. Você consegue. Segue Felps do Agreste. Meu Deus. Ele está tentando salvar de todo jeito. Ele pegou embaixo. Chega, tio Tchufel. É para o outro lado. O patuzinho tentando fugir está se afogando. Chega, tio Tchufel. Chega que minha câmera vai dar PT. Vem que embora. Vem. É o tio Tchufel do Agreste. É o cachorro mais picando mal aqui na galáxia. Chega, 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 chega. Michael Tchufel. Vamos ver se ele vai saltar, hein? Ele está embrulhado. Calma. Ele está embrulhado. Vamos ser inteligente. Salvou. Soltou. Está salvo, tio. Quem será a próxima pessoa que você deve salvar? Está alguém que... Eita! Ele viu mais um. Ele viu mais um. Lá vai o tio Tchufel. É o cachorro. Salva a vida. Lá vai o John Vloggers. Está morrendo mesmo. Está morrendo mesmo. Deixa a mão, tio. Ele pegou na mão. Ele pegou. Traz, tio Tchufel. Traz, traz, traz. Chega, bebê. Pegou. Eita, meu escapulilho. Eita, o John Vloggers está fazendo que está afogando mesmo. E o tio está em pé, viado. Que isso, velho? Vai, 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 vai. Caramba, eu nunca tinha visto isso. Ele está fazendo de pé para me levar. Vai, tio. Está trazendo o John Vloggers. Está trazendo de pé. Ele está conseguindo. Olha, olha ele. Vai, tio Tchufel. Vai salvar o John Vloggers. Vai salvar os fãs do jogo. Agradece a você, tio Tchufel. Ae. Salvou, salvou. E ele salve e fica preocupado Ele fica preocupado Ele fica preocupado Volta, volta Isso mesmo Aqui, ó, ó, como é que foi forte É, porque como é que vai te puxar Pega de jeito Então é isso, galera Já já eu volto e é nóis Finaliza, Tchutchu, o vídeo Dá uma lambida Aqui, Tchutchu, ó Tô chegando aqui, são 3 horas de amanhã, não é isso? 3 horas de amanhã E eu estranho pra Natal Amanhã, Natal, Rio Grande do Norte, minha terra linda Só que, quando eu chegar Eu já vou dar o vazaro Vou dar o vazaro pros Estados Unidos Então, meu amigo Eu não ajeitei Nothing Olha isso aqui O que é que a senhorita acha do quarto? Está pronto pra... posso ir embora, Ju? Não, nem parece que o seu vai se mudar Não preciso nem falar Que você e o My Assistance, ok? Então, a Adriane vai ser minha assistente Vou aproveitar que ela está aqui Pra dar uma geral no meu quarto Não dá geral não Vou deixar ele pronto Porque quando eu chegar de Natal Eu só vou ter meio dia Pra terminar de jeito das coisas Então, vamos deixar ele pronto Faltando 95% pronto, beleza? Vamos colocar as malas Não, qual a primeira coisa que eu vou... Tô perdido, man I lost Minha peruca number one, number two Aqui eu vou levar pra gringa, claro Aqui, two, não pega Isso aqui eu vou levar também Com certeza Galera, isso aqui foi Sem mentira nenhuma 89 dólares Não esqueço nunca Quando o cara dá uma chicotada do Greysk O cara não esquece Isso aqui, quem lembra do vídeo? Bota aí, cor, das cenas atrás Open Spotify Hi Google 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 Pô, como é que eu falo com tudo, porra? Hi Google Isso aqui eu vou levar com certeza meu parceiro Faz o seguinte, amor Fica aqui Olha a sua pata Agora vira E agora anda pra lá desfilando Igual modelo pra dar like Galera, isso aqui Ó, isso aqui é pra você deixar o like Você só tá fazendo isso porque a sua mala tem seguro E foi feita com a roda do avião Roda do avião Todo mundo não tem isso Que essa roda foi feita com o avião Ô É isso mesmo Deixa eu só roda Ô, e a chuca que eu achei Senta 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 Ai que lindo Pega Pode pegar Corre agora Corre Por outro lado Se deita lá no closet E morte Achou uma bebida Até outro dia GoPro Os equipamentos Gente, que é isso? Saúde pra todo mundo Suplemento da Grove Vou dar tudo pra Ranieri Ranieri God Ô, vamos fazer a mala da Ranieri? Tudo pra Ranieri da Grove O que tem aqui E olha o que eu dei, viu? Tem muitos suplementos aqui Então vamos colocar tudo aqui os suplementos E eu volto já Agora eu vou deixar só um PC Vou tirar dois Esse preto aqui Vou dar pra Ranieri E o branco O que ficou com ele foi o Caio Isso aqui é da banana podre Vai ficar pouco feliz, hein? Isso aqui é do John Vlogs Minha primeira câmera, galera Quando eu comecei os vlogs Olha isso Top, né? Caramba Tá aí, ó O bichão Foi meu primeiro PC também Primeiro PC não Primeiro PC que eu comprei com dinheiro da live Todo dinheiro da live que eu juntei tudo Começou assim Foi R$8.500 Sendo que eu mudei tudo, né? Nele Coloquei processador melhor Placa de vídeo melhor Mas ele foi o primeiro Vamos deixar lá na porta dele, bora? Hum Ele é todo lindo Tá Então, galera Fazendo um resumo, ó Como é que já tá a mala Essa mala aqui é das coisas que Ranieri vai ficar Os equipamentos que sobrou Isso aqui eu não vou tirar agora Porque precisa do bagulho do sinistro aqui O outro também Aqui já tá quase tudo limpo Vamos pro closet agora Agora complicou Nessa mala aqui Eu vou levar só as roupas que eu mais gosto, né? O resto eu vou dar pra Ranieri Uma mala é só de make, cueca Valeu, pô Ó a roupinha do Tchuuu Será que ele entra? Só acabei Tchuuu 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 Coitado Tadinho Não vai dar Uma mala é impossível você levar de roupa Cara, eu vou levar pouquíssimo, velho Não tem como, realmente Posso levar três malas Duas de roupa, humilde, né? Porque ainda falta calçada Falta o quê? Ih, os tênis Meu Deus Essa Essa aqui foi Como tudo começou Tchaf2K Que foi quando eu fiz a propaganda da Samsung Claro, né? Todas que tem o nome Tchaf eu vou levar Caramba, velho Tem que ser uma mala só de tênis Essa aqui eu tenho que levar Que é a minha linha autografada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tênis Tá bom, né? E eu achava que não tinha frescura com tênis Pior que eu tenho com tênis, né? Todos aí eu gosto muito, velho Então, galera Mais ou menos finalizado Eu acho que oitenta por cento Não, mais Noventa por cento finalizado Vou mostrar pra vocês aqui O que ficou, né? Ficou o meu PC Que esse aqui vai pro Robin também Esse monitor vai para Natal Esse também Beleza? E esse eu vou levar O closet vai ficar todo pra Ranieri E vou, Ranieri, o tree Minhas coisas que eu vou levar Tá naquela mala ali, ó Que eu vou organizar tudo ainda O problema é os tênis Tá aí, eu vou ter que levar esses tênis Essa mala vai também Com certeza De coisas pessoais Esse rapaz lindo aqui Vai também Vai, Tchuchu A Helena tá com a roupa Show O aquário vai ficar pra Ranieri também O Hulk Pra Ranieri também Resumindo As coisas que eu fiz em um leilão Ficou pros meus amigos, né? E o que sobrou Ficou tudo pro meu irmão E esse aqui, ó O mousezinho rosa Que eu falei Bebê For you No Não? Não Não Seu irmão Seu irmão O God O irmão da Adriana Ele joga também Então Eu falei que ia dar o presente Tá aí, bebê Obrigada, mãe Vai ficar muito feliz Eu também Você também Eu também Espero que vocês tenham curtido, men Esse vlogzão aqui Foi minha intimidade, na verdade, né? Minha intimidade mostrando o meu quadro pra vocês Fazendo as coisas Lembrando de muita coisa aqui Mas de coração Espero que vocês tenham curtido Me deseje boa sorte Nessa nova fase da minha vida Que Deus ilumine aí Tudo que vai acontecer Muita saúde Paz e sucesso pra todo mundo aí Sempre desejo bem ao próximo Sempre, men Esse é o segredo, fechou? Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E tamo como? Tamo te ver Tchau